Mano, eu tô sentindo simplesmente muito Mano, eu não vou entrar aqui no futuro, mas Pedro, 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 olha aquilo Desce, desce, desce Ai, ai, calma, calma Ai, gente, como vocês já sabem, tá acontecendo um monte de coisa aqui em casa Eu tô ficando bem apavorada com o que tudo tá acontecendo E de verdade, gente, eu não sei o que eu posso fazer em questão disso Eu tô com muito medo Porque, gente, de verdade, eu tava ficando muito, muito, muito assustada de verdade Gente, eu não sei mais o que eu devo fazer Eu tô ficando apavorada de verdade E, seguinte, a minha família não tá mais em casa Não, é que eles não tão mais em casa, eles tão trabalhando até tarde E, gente, o meu... O que foi isso? Enfim, gente, é... Eu acho que eu tô ficando louca, eu não sei o que tá acontecendo Mas, enfim, meus pais, eles tão atrapalhando até tarde E eu tô aqui em casa sozinha E eu tô com muito medo Eu acho melhor eu chamar algum amigo meu pra vir aqui em casa Porque, como vocês viram, tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui em casa E eu tô com muito medo, de verdade mesmo Eu não sei mais o que eu posso fazer E eu só queria voltar as coisas como era antes Gente, seguinte, eu comecei a gravar aqui do nada pra vocês E meu quarto, olha, olha como que ele tá Mano, eu acabei de pegar a câmera Nossa, nem consegui nem falar direito Mas eu acabei de pegar a câmera aqui pra vocês E, tipo, meu quarto, olha o jeito que ele tá E, tipo, como vocês podem ver, não tem ninguém aqui E olha isso Tipo, aquela ursa desligada, só tem essa aqui Cara, eu tô... Ai, meu... Você tá muito medo, de verdade, gente Vocês eu não tô entendendo Eu tô com ninguém aqui Eu não sei mais o que eu posso fazer Cadê o senhor? Eu preciso falar com o Pedro Oi, Pedro, tudo bem? Então, é o seguinte Tá acontecendo umas coisas aqui em casa Eu tô ficando bem assustada Você podia vir aqui em casa Fazendo calor bem rapidão Só pra saber o que que tá acontecendo aqui em casa Porque eu tô ficando Bem apavorada, de verdade Aí, se você vir, me dá uma roupa, por favor Que eu sou comendo a sua ajuda É, gente, já falei com o Pedro Ele falou que tá vindo pra cá E só me desejo de sorte Porque o meu quarto Tá fazendo umas coisas muito estranhas E eu tô ficando muito apavorada Gente, eu acho que o Pedro Ele já chegou aqui em casa Bora, bora, bora Tô indo Oi, Pedro, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Cheguei E aí, né, como você tá? Mano, o que que você me tirou de casa de novo, véi? Esses horários E aí, né, como você tá? Tô cansado Tô cansado? Tô vendo sua carinha de... É um trabalho agora, né De morto Mas, enfim Ai Mano, eu preciso contar uma coisa com você Meus pais não, eles saíram Eu tô sozinha em casa Não, tô sozinha O Felipe tá na escola Já ele já volta Mas, hein, eu precisava conversar muito sério com você Na verdade, eu queria muito a sua ajuda, né Então, eu conto... É, né, porque eu já tô aqui Agora você já me tirou de casa, né Fazer o quê? Então, você vai me ouvir Vamos ver Porque eu vou te contar uma coisa muito séria E eu não sei se você vai acreditar Mas eu tenho que contar Porque eu vou me sentir bem Contando com você, entendeu? Pedro Tem alguém aí? Me responde Eu jurava que eu tava ouvindo uns barulhos aqui Pedro, deixa eu te explicar o que que tá acontecendo aqui em casa Pedro, deixa eu te explicar o que que tá acontecendo aqui em casa Pedro, preciso explicar pra você o que tá acontecendo Ei, escuta Ontem de ontem, mais ou menos Eu tava ouvindo uns barulhos muito estranhos aqui em casa Parecia que isso é o que aconteceu Sente uma pressão, um arrependimento Uma energia muito ruim Exatamente isso Então, eu tava sentindo tudo isso Por isso, eu queria te chamar pra você vir pra cá Pra ficar mais tranquila, sabe? Porque, de verdade, eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos aqui em casa Ficando bem assustada, de verdade Tipo... Eu não sei por que tem uma escada aqui Meu pai e meu irmão ficam mexendo nisso Mas... Você ouviu isso? Será que tá vindo lá de cima? Porque, gente, ó Tem um negócio aqui, ó Bem em cima Não dá pra ver no vídeo Mas tem um sótão aqui em cima Mano, eu tô ficando com muito medo, de verdade Gente, tô com muito medo, de verdade Porque, ó Olha o que tem aqui em casa Tem um sótão aqui Você vai querer entrar? Porque eu acho que tá ouvindo um barulho daqui de cima, gente Eu tô sentindo... Já viu isso? Cara, eu tô muito assustada, de verdade Eu não sei mais o que eu faço, cara Mas eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos lá de cima Eu não vou entrar nesse mural Ah, você acha que eu vou entrar sozinha, cara? Pedro, olha aquilo Olha, você quer entrar aí ainda? Lógico que eu quero saber o que tá acontecendo nessa casa Eu tô com muito medo Eu tenho que descobrir alguma coisa Isso aqui não é normal Isso aqui não é normal Não é um caça fantasma Ah, meu Deus do céu É, gente Vou pausar aqui o filme Que eu tava vendo um filme aqui Que eu não tava conseguindo dormir O Pedro, ele já dormiu O Pedro dormiu E a gente não foi até o sótão Eu tô com muito medo mesmo, gente De verdade Tipo, de dormir Eu não consegui dormir nem uma hora Nem uma hora mesmo Mas o Pedro, ele já conseguiu dormir E eu não Eu não consigo dormir Tô tentando ver um filme aqui Pra ver se eu consigo pegar no sono Mas, enfim A gente não conseguiu Lá em cima Agora, que era só O som do Pedro Mano, o som do Pedro tá bem aqui Ai, ai Que era só Quase quatro horas Enfim, gente Ai, quase quatro horas Tá madrugada Agora é três E cinco, oito e quatro E eu tô com muito medo de olhar, gente E eu não consigo dormir E, sendo bem sincera Eu queria muito Muito, muito Eu queria muito E ela não só Mano, eu tô vendo os olhos muito estranhos De verdade, eu tô Gente, eu tô ligando logo Eu tô vendo os olhos muito estranhos Aqui, de cima Eu tô falando muito sério Eu tô falando muito sério mesmo Eu tô vendo as olhos muito estranhos Eu tô vendo os olhos muito estranhos Eu tô vendo o meu coração muito bem aqui Tem alguém aí? Mano, eu tô ouvindo uns barulhos muito, tô ouvindo uns barulhos muito estranhos ali, gente De verdade Eu tô ficando muito assustada Tem alguém aí? Não tem ninguém aqui Isso que é inacreditável, cara Olha isso, não tem ninguém aqui Eu tinha certeza que eu tinha ouvido um barulho aqui Mas enfim, gente, vou descer lá embaixo Vou procurar uma lanterna Porque eu acho que eu vou subir lá em cima Ai, ai A última vez que eu vi a lanterna Ai, a lanterna tava bem aqui Ai, aonde que deve tá agora? Eu não faço ideia aonde deve tá isso Mas enfim, vou procurar qualquer coisa Porque eu vou subir naquele sótão Se eu não me chamo Letícia Gente, seguinte Olha o que eu fiz Eu fiz um monte de velhinha Agora Agora Eu vou acender isso Ai, que menino Acabei de acender uma velha aqui E bora Pra que ele solta Ai, ai, gente Olha É que eu tô me metendo Olha Ai, ai Pedro 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 Acorda Que burra é isso, meu? Ei, peixe da sua ajuda Ah, não Agora Não, é sério É sério É sério Você tá com a vela na mão, louco Pai, bora, Pedro Vamos subir lá em cima Acorda Aonde? No sótão É sério, Pedro Bora subir Eu tô falando sério, cara Bora? Ó A vela vai derreter Por que você tá com a vela na mão? Porque lá em cima não tem luz No sótão não tem luz Então Eu ia pegar uma lanterna, sabe? Mas Eu não achei Ai, agora foi muito buco Mas enfim Eu já fiz a vela aqui Bora lá Meu Deus Pedro Bora, levanta, cara Eu quero saber o que tá acontecendo Mano, vai ter que ter alguma coisa lá, mano Sério Quando você tava dormindo Eu tava ouvindo os barulhos mó estranhos Sério Você sonhou Não tem nada Não tava sonhando Mano, eu Ó Eu nem dormi Você acredita numa coisa dessa? Que eu nem dormi? Até agora Eu não dormi Você tava vendo o filme Sério, o que agora? 4h20 da manhã Exato Pedro Pai, por favor, cara Eu tô com medo Você é louca da cabeça Mas gente, você promete Não é a gente mais no saco? Eu prometo Eu quero saber o que tá acontecendo lá em cima Pai, você consegue, mano Ai, eu tô sentindo ela Vai ver muito Mano, não é por nada Você realmente quer ir na minha frente? Não, mas é isso mesmo Certeza Mano, eu tô com muito medo Tô sentindo uma impressão muito ruim Aqui em cima Tipo, quase aqui, sabe? Tipo Mano, tá dando energia muito Negativa, é Uma coisa assim Ai, eu não consigo ver isso Eu tô com muito medo Mano, você tá segurando? Tô Vai Nossa, tá muito alto Gente, eu tenho medo Deventura Cara, eu tô sentindo Mano, é nosso maior problema aqui Agora não é alto Gente, subi aqui Consegui dar uma olhadinha aqui E cara, eu tô sentindo Mano, Pedro Eu tô sentindo um sentimento muito ruim Cadê você? Cara, eu tô com muito medo de verdade Mas eu acho que eu tô vendo Uma coisa branca ali atrás Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas que barulho é esse, Pedro? Você não vai conseguir enxergar Eu não sei se você vai conseguir enxergar Mano Eu não Cara, eu tô com muito medo Mano, eu juro, gente Eu tô com muito medo Eu queria tentar subir aqui Mano, eu tô sentindo Presente muito Mano Eu não vou entrar aqui no futuro Pedro, Pedro Olha aquilo Desce, desce, desce Ai, ai, calma, calma